Olá, promotorias do meu coração, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem e esse é mais um vídeo desse canal, então vem comigo! Hoje a gente vai ver uma transformação incrível. Eu sempre curti muito falar sobre cuidados com cabelo, vocês sabem que esse canal é sobre isso. Mas eu sou uma só e eu só posso me transformar de vez em quando, né, senão eu fico careca. Mas eu acho muito bacana a gente ter conteúdo pra todo mundo, pra todo tipo de cabelo, pra todo tipo de proposta. E hoje a gente vai acompanhar a mudança de uma amiga minha que eu, assim, quase obriguei ela a ficar ruiva. Porque, gente, tem uma coisa que chama subtom. E o subtom de Ju sempre combinou muito com ruivo pra mim. E ela tava doida pra fazer uma mudança e ela ficou incrível. E se vocês curtirem muito, a gente pode trazer outros conteúdos, como matização pra ruivas, o que a gente fez de tratamento do cabelo dela. Então vem comigo simbora acompanhar essa transformação incrível. Amiga, o que você achou? Olha pra cá, viado, pro vlog aqui. Que vergonha. Isso tá incrível, como diria a nossa amiga, tá incrível. Mas, gente, tá incrível. De qualquer jeito. Gente, ficou muito linda. Eu quero vocês com sempre aqui, todo dia, pra poder fazer isso sempre pra mim. Então, gente, vocês já viram o resultado que ficou incrível. E agora a Paulinha vai explicar pra gente o que ela fez, como ela chegou nesse ruivo. Explica tudo. Então, começamos a fazer o processo. As meninas acharam que eu fosse descolorir o cabelo dela. A gente ficou chocada. Mas não precisa, porque o cabelo dela era uma cor natural. Ficou até harmônico. Ficou até bonito. Então, assim, é um processo que não é difícil, mas que eu indico que seja feito sempre por um profissional. E uma pessoa que seja especialista em coloração, né? No caso dela, eu usei um tonalizante. Eu não vou estar passando a forma que cada cliente, cada cabelo é um cabelo. E, assim, no dia de química, a gente sempre indica um processo de tratamento também. É muito importante vocês conhecerem o profissional que você está fazendo, porque não é simplesmente aplicar uma coloração. É pras pessoas que tiverem algum tipo de dúvida. A Cintia vai estar deixando o meu arroba. E podem me procurar que eu vou estar passando tudo pra vocês. Deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois vocês vão lá mexer com ela lá no Instagram. Dá um beijinho. Beijo, gente. Manda um beijo pros seus novos fãs. Então, gente, agora a Juju tá aqui. E aí, Juju, o que você achou do seu cabelo incrível? Eu achei lindo, eu adorei, gente. O que você achou do processo todo? Você achou que demorou? Como você achou? Não, não achei demorado. Achei, inclusive, bem rápido. A gente ficou chocada que ela não descoloriu, né? E não descoloriu. Amém, Deus, não. E o cabelo tava o quê? Muito saudável, muito tratado. Por quê? O que você fez antes? Porque eu tive uma pessoa que me guiou bastante no processo. Eu fiz o quê? Umectação e reconstrução. Gente, aquele cronograma pré, né? Que vocês já sabem que a gente já ensinou aqui. E o cabelo de Juju, deixa eu dar um zoom. Depois a gente vai botar aqui todo o rolê de Juliana. Mas olha como que tá brilhoso. Olha como que tá saudável. Tanto que tá saudável esse cabelo. Tipo, tá incrível. O cabelo dela tá lindo, tá bonito, tá com a cor incrível. O namorado dela está aqui, ó, com uma cara de apaixonada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, comenta aqui. Juliana vai voltar aqui várias vezes agora. Vai ter, né, amiga? Olha que horrível que você tem no seu canal, né? Não tem opção. Porque a gente vai tá falando de ruivos aqui. Então já manda pra aquela tua amiga ruiva que quer saber como cuidar do cabelo. Ai, Juliana, a ruiva, ó. Um nojo. Olha aqui pra cá, a Tris. Tá. Tudo bom? Ai, gente, o sol tá incrível, olha. Tá super clarinho o cabelo dela. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Não se esqueçam de curtir. Comentar aqui pra mim embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm dúvida. O que vocês queriam saber mais sobre ruivo. Como ficar ruiva. Quais as curiosidades que eu faço outros vídeos. Trago a Ju, trago a Paulinha pra tirar dúvidas. Se você quiser seguir a Paulinha, o link do Instagram dela vai tá aqui na descrição. E eu vou deixar o arroba aqui no vídeo. Ela é uma colorista incrível. Cuida de cabelos. E você que precisa dessa ajuda. De um bom profissional. Pode entrar em contato com ela. Tem o meu Instagram. Que eu mostro o dia a dia. Inclusive, mostrei o dia a dia desse rolê de hoje. E também tem a fanpage do Facebook. Que a gente pode estar mais perto. Lá tem o link dos vídeos aqui do YouTube. Então, não se esqueça de ficar mais pertinho de mim. E outras redes também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.